Geminas TV, oferecimento, deu a louca na Real, peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência, www.realretifica.com Marmitex da Ivonete, economize dinheiro e trabalhe na sua ceia de Natal e Ano Novo, a Ivonete deixa tudo prontinho pra você, ligue agora, 3551-0196 Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria, pesamos o botijão antes de você levar para casa, disque entregas 3552-0111 Estética avançada Carol Santos, conheça o método de emagrecimento 5S, os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável, Monster Burger, conheça a nova hamburgueria de Guaxupé Na manhã de hoje, 9 de janeiro, foi inaugurado o novo sistema de monitoramento de segurança da cidade de Guaxupé O PROMIN, Programa de Monitoramento Integrado O projeto é uma iniciativa do promotor de direito, Dr. Tales Tácito, juntamente com o GGIM, Gabinete de Gestão Integrada Municipal Que tem como coordenador geral, o prefeito Jarbas Correia Filho O sistema de segurança é sonhado em Guaxupé desde 2010, quando o Dr. Tales fez uma reunião lá no fórum Chamou empresários, chamou a Câmara Municipal, Prefeitura, etc. E lá já Guaxupé já entendia que era necessário esse sistema de monitoramento para a cidade E depois de lá, 2010, não aconteceu, 11 não, e a gente entrou na Prefeitura, assumimos esse compromisso E graças a Deus, através desse compromisso assumido por nós, da Prefeitura, com todas as pessoas trabalhando em conjunto Ninguém trabalhando mais ou trabalhando menos, todos assumindo uma parte dessa responsabilidade E assumindo essa responsabilidade, junto a nossa comunidade, conseguimos estruturar o vídeo monitoramento na nossa cidade através do PROMIN No ano de 2016, os índices de criminalidade aumentaram, chamando a atenção da população E principalmente dos integrantes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal A necessidade de colocar em prática o PROMIN se tornou prioridade E então, o projeto foi apresentado ao Conselho Municipal de Segurança Pública, o CONCEP Após o Arthur me entregar o projeto em mãos, eu procurei o doutor Tales, tendo em vista que o doutor Tales já havia algum tempo Tentando implantar o olho vivo na cidade Eu falei, ninguém melhor para mim tirar informações, saber o que fazer do que o doutor Tales Então, ele me passou grandes pontos de que eu deveria correr atrás e se dispôs também a ajudar Para a realização do projeto, era preciso inicialmente de uma verba de R$ 85 mil Para custear o sistema de monitoramento, o Poder Judiciário fez a doação de grande parte do dinheiro necessário Algumas empresas da cidade também contribuíram para que o projeto se tornasse realidade Foi possível uma contribuição de 50%, 50% do custo do sistema Aí saiu das verbas de penas pecuniárias, penas que as pessoas pagam para o Judiciário Enfim, lá nas questões criminais, tanto da vara criminal como do Juizado Especial Criminal O programa de monitoramento integrado conta no total com 168 câmeras de segurança Sendo que 36 delas já foram instaladas e já estão sendo monitoradas 24 horas Os pontos onde as câmeras foram instaladas foram estudados cuidadosamente Pela Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil Esses pontos estratégicos, escolhidos de acordo com o índice criminal que acontece na cidade As rotas de fuga, a zona quente de criminidade, os pontos que necessitam maior vigilância, maior presença policial Os recursos necessários para o monitoramento das câmeras já estão em funcionamento em uma sala do quartel da Polícia Militar O sistema responsável pelo monitoramento foi licenciado para uso exclusivo da Polícia Militar Dispensando assim a contratação de empresas terceirizadas para a realização do monitoramento Eles fizeram um curso aqui interno, a gente fez algumas recomendações, orientações Estão capacitados para monitorar tal procedimento Para nós o que interessava é dar o projeto pronto, funcionando, independente de empresa de monitoramento Ou seja, este projeto não depende em nada de nenhuma empresa de monitoramento Ou seja, ele é independente, está aqui no quartel O PROMIM tem como principal objetivo abordar pessoas em atitudes suspeitas E identificar possíveis suspeitos de crimes cometidos De acordo com o Major Matos da Polícia Militar O programa de monitoramento irá fazer com que militares Ajam na prevenção de atos de vandalismo e criminais Ajuda assim, né, questão de rota de fuga Avaliar assim a suspeição de alguns indivíduos, veículos E também a questão de rapidez, né, no deslocamento das viaturas ao local que está acontecendo o crime Para os responsáveis pelo projeto, que não mediram esforços para ver o programa de monitoramento integrado funcionando E se tornando realidade, é uma conquista não só para policiais militares e civis Mas sim para toda a sociedade guaxupiana O sistema, ele auxilia a polícia militar no trabalho preventivo E a polícia civil no trabalho investigativo Haja vista que com a gravação das imagens, né, diuturnamente Elas podem propiciar que ocorrendo uma infração penal em determinado local Através da visualização das imagens gravadas Nós possamos identificar, nós temos um olho a mais, né, de um policial Podendo identificar, numa eventualidade, o autor dessa infração Então nós temos certeza que vai ser muito útil para a polícia civil no trabalho de investigativo Eu estou muito realizado, estou muito feliz em agente em conjunto com todas as pessoas Eu vou frisar de novo, desvestidos de vaidade, termos trabalhado e conseguirmos construir o PRO-MIN Fazer com que o PRO-MIN esteja à disposição da cidade E hoje nós, quando eu falo construir, é colocar o vídeo monitoramento para funcionar E nós vamos fazer mais dentro do GGM, saber fazer o que é preciso para que nós tenhamos a guaxupé Que todos nós queremos Eu me sinto assim, realizado, porque eu reconheço a importância desse monitoramento O monitoramento é uma... ele não vai acabar com a criminalidade Mas ele certamente vai inibir, vai diminuir, vai fazer com que as pessoas que são malfeitoras Elas evitem de praticar alguns crimes porque está sendo, pelo risco de estar sendo monitorado Música Música Música